Preste atenção nesse caso que vem da cidade de Goiás. Um rapaz de 23 anos, ele foi preso suspeito de frutar objetos de uma casa. Entre os objetos levados estão panelas, cotijão de gás, oh meu Deus, e uma bicicleta, gente, boné também, que estranha tudo lá. Panela? Parece panela usada, Lamonier. Isso é panela usada, não é não, garão? Aqui as formas de fazer bolo. Deixa eu chamar o Ivan, oh Ivan, isso foi lá em Goiás, o homem levou os trens e tudo, panela? Pois é, Nico, este caso aconteceu no início da semana, e o furto foi em uma residência que fica no bairro Santa Tereza, na cidade de Goiás, aqui no leste de Minas. O suspeito é um jovem de 23 anos, e ele confessou o crime. Agora, chama a atenção nesta ocorrência, Nico Médici, e eu estou tentando entender até agora isso, Estava conversando aqui com os cinegrafistas Hector Nascimento e Flávio Mota para tentar entender como o suspeito pretendia carregar esses objetos. Eu vou falar para você quais produtos foram furtados, e se tiver alguma explicação lógica, Nico, você pode tentar me ajudar. Entre os objetos furtados estavam Então, uma bicicleta, um botijão de gás, dez vasilhas de cozinha, entre panelas e formas de bolo, oito peças de roupa, três bonés, uma mochila, um kit de perfumes infantis, um par de tênis e um de chinelos. Então, imagina só, para você carregar uma bicicleta e um botijão de gás. Eu já não consigo entender. Outro detalhe que chama muita atenção neste caso é que, como você frisou aí no início, Nico, as panelas apresentavam bastante avarias, né? Elas já tinham sido bastante utilizadas, Nico Médici. Então, eu não compreendi bem como ele faria o suspeito, né? Para carregar esses produtos. Então, o jovem foi preso e todos esses objetos, como o nosso telespectador pode ver aí na imagem, foram recuperados e entregues novamente aos donos. Nico, você pode tentar me ajudar se você entender como ele pretendia carregar esses produtos e depois volta comigo aqui que eu quero falar mais um pouquinho. Zé, Ivan, é... Primeiro lugar que o pessoal de Goiânia falou que era crime, Zé... O que é isso? Vocês estão demais hoje, hein? Olha lá, Moni, nós trazemos as panelas para fazer esse negócio, mas o Júnior podia pelo menos dar uma areada nela lá, ó. Essa é igual a que ele pegou, né? Ele pegou tudo assim, né? Fala arear porque o pessoal limpava antigamente na beirada do rio, Jairão. Com areia mesmo. Por isso que chama de arear. Eu lembro da minha avó fazendo isso lá no Santo Antônio do Porto. Isso aqui dá para fritar um ovo, é menino original, ó. Hã? Aqui. Ô, Ivan, a gente acabou de falar que a criminalidade zero, né? O índice de crime lá na Operação Período de Carnaval em Goiânia. Aí, para contradizer a estatística, o sujeito foi lá e fez essa graça, né? Pegou um tanto de panela já usada. Por que que está isso aqui, Lamoni, esse negócio de Papai Noel? Esse gorro aqui é meu, ó. Hã? Não, isso aqui eu só uso em dezembro, ó. Pode tirar, se do medo desse negócio seu, mas o Júnior... Aqui que eles me deram aqui, ô Ivan, você está com o retorno aí? Me deram uma vasilha de passar, de ferventar água para fazer café e um trem aqui de ferventar leite? Olha, mas eu posso... É leiteira, então. O nome é leiteira. Mas eu não posso ferver água para passar o café, não? Olha, na casa do Jairão, a leiteira só serve para mexer com leite. Aí você tem a agueira para mexer com a água. Não pode usar panela repetida, não, Jairão? Nossa, eu estou lascado lá em casa. Na casa, não afrita o ovo na panela de pressão. Cozinha o ovo na frigideira. É, danada não, moço!